Com esse vídeo, galera, apresento pra vocês aqui uma nova ciência. Hoje vocês vão aprender a fazer o Gragas Sup AP, apresentado pelo Dodok. Já vemos o Gragas ali um pouco empolgado, dançando um pouquinho, e ele mostra pra gente as runas. Para as runas são colheita, impacto repentino, glóbulos, caçador de tesouro, feitiçaria com transcendência, caminhar sobre as águas, dano, dano e vida. O que upar para o Gragas Sup AP? A ordem de up das habilidades são elas Q, depois o E, depois o W. Aí depois você foca o Q, pois nessa lene ele será melhor. Não sei, sou o Prata 1, o cara é Prata 1, fez esse PDF aqui de uma maneira um pouco diferente e botou meio que eu pra me virar, né? Ok, por que que eu jogo de Gragas Sup AP? Ele falou, eu sem querer coloquei Gragas na fila do Sup, pois essa partida eu amei. Aparentemente, guys, é uma criança que escreveu esse PDF, fofo, né? Pelo jeito que tá escrito aqui, mas a gente vai aplicar. O que comprar para o Gragas Sup AP? Gota e a poção. O primeiro item é Bastão das Eras. O segundo é o abraço de Seraph. Terceiro item é a bota. Quarto item, Dich Bain. Quinto, Rabadon. Ou outro de sua escolha, como ele deixou. Esse é o fim dessa linda aula de Gragas Sup AP. Dê um like e se inscreva no canal maluco que está fazendo isso. E não seja ignorante. Fofo, guys. Eu senti que talvez foi um PDF um pouco preguiçoso. Faltou um pouco de informação. Ele nem mostrou o item de Sup que eu devo fazer. Mas a gente vai adequando e adaptando no meio da partida. Não vamos ser ignorante. E vamos aplicar tudo agora desse Gragas Sup. Acabei de fazer isso, galera. O meu top laner mostrou que é de Gragas e eu tive que falar. Pitch tem uma ciência de Gragas Sup para fazer. E ele falou que era o único pique que ele garantia top. Mas em prol da ciência, fiz questão de trazer esse pique para nós. E aí, guys? O que vocês acharam do PDF do rapaz? Ó, pouca informação. Faltou. Falei tudo. Tudo, irmão. Agora eu que me viro para fazer, né, velho? Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Então aumenta isso aqui. Ó o Gragas no movimento. Pegamos logo o Gragas, o Ork Tobi Fest também, né? PDF do Se Vira, irmão. Também acho que é isso. O PDF é minimalista. Você que foi ignorante... Cadê a gota? Calma, guys. Calma. Também não é bagunça, não. Ah, vou começar de gota e vou ficar sem item de Sup. Calma, irmão. Eu vou comprar o item da gota e depois que eu der B, a gente segue a ordem todinha. Fechou? Vem com o Team Marquinhos. Vamos que vamos. Calma aí também, galera. Pelo amor de Deus. Essa música é legalzinha, hein? Ciência não é trollar, não, pô. Exato. Miguel! Meu Deus! Já tive que upar o E nível 1, galera. Já comecei a lenda errada. Eu nem vi. Eu nem vi que era Karma e EZ, guys. Upei o E pra não tomar muito dano, mas já foi. Começa assim mesmo. Não tem problema. Vou até usar um E do nada aqui só pra curar. Mas tomei um Qzinho do EZ, não adiantou nada. Vamos que vamos. Nível 2 nós vem de fazer um All-in, hein, mano? All-in com a Ashe vai ser muito bom. Eu já trollei, Ashe. Infelizmente. Sai do mantra dele. Não perdemos XP. Deixa eu ver. Não perdemos XP. Cuidado, Ashe. Perigoso isso aqui. Tem que tomar um Qzinho. Desviei. Beleza. Agora eu farmo. Tá, já melhorou. Só de nós não estar apanhando tanto aqui agora nessa sequência de up. Pota, 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 pota. Pota que eu vou de engage. Pota que eu vou de engage, pai. Assim que essa Karma errar um mantra ou um Q, eu vou engajar, hein? Qzinho nos inimigos. Toma. Já vai tomando, viu, EZ? Era pra estar fazendo isso desde o nível 1. Só que aí eu trollei nível 1. Faz parte, né? Você tem que adaptar a partida. Peguei. Beleza. Barrigadinha pra deixar sair em choque. Ele gastou o E. Salva engano. O meu E volta mais rápido do que o do EZ. Então eu vou forçar o flash dele. Guys, se liga. Dos dois. Slow nele. O foda é que eu taquei Ignite 1 e a Karma... Ah não, beleza. É esse mesmo. Tá bom, tá bom. Agora o Zed tá aqui. Tem que tomar cuidado. Usa no pé dele. Isso. Dá pra cair, tá? Ah, e se eu tivesse mana pro E, galera, eu teria matado esse EZ. Bota fé. Mas tá ótimo. Só deu e a Ashe não morrer nesse gank. Eu tenho mana só pra uma skill, meninas. Será que é dive, mano? Eu acho que é arriscado, hein, EZ? Muito arriscado, velho. Mas vamos nessa. Vamos pegar a colheita só. Passa pra cá. Duas colheitas subindo, viu, meninas? Vamos base só, pai? Vamos base só? Wave de catapa, tá ligado? Se nós é B aqui, é lindo. É, galera. Como eu copiei o PDF daquele maninho e a gente seguiu a risca mesmo que tinha que fazer, vai ser um pouco duvidoso. Por quê? Porque na secundária azul era pra eu estar de faixa de fluxo de mana. Essa seria uma runa normal do Chamuscar. Porém, eu tive que copiar a ciência. Deve ter algo por trás dessas outras runas que eu tive que pegar. E ele faz pra ruxar a gota. Então agora eu acho que eu não vou ter mais falta de mana. A brincadeira da ciência começa agora. O bot já tá sem barreira, sem exauste. Eu também tô sem as spells aqui. Vamos ter que esperar voltar de leve. Dá pra frisar a lane aí se quiser, hein, doutor? E eu ainda vou lá parar o B deles, ó. Beleza, B parado com o sucesso. Mas tem que ficar, hein, AZ? Ficaram ambos. Uh, belo Qzinho dele. Agora eu posso ficar expumando skill pra ficar me curando com a passiva. Opa! Vou tomar muito dano, Ash. Tô, fiz merda, fiz merda. Vou tomar muito dano, Ash. Fiz merda, Ash. Ash, fiz merda, Ash. Ajuda o seu amigo, Ash. Tá, que a gente só quer sair, né? Boa, titã do low. Ela impôs algum certo ritmo. Cara, o jungle que vier bot vai ganhar essa partida, galera. Porque ninguém aqui quer dar base, mano. Tá com a carinha de que é o Zed. Cês tão sentindo? Eu tô sentindo o cheiro, guys. Que isso, cê é louco? Ai, errei o slow. Guys. É Z, calecou na minha cara. Vou tentar não deixar barato. A karma deve estar nesse mato. Tem que tomar cuidado. Isso, diziamo do mantra. Meu ignite tá voltando. Será que eu apronto? Acredito que a barreira dele também já tenha voltado, sabia? E aí, mano? O Zed tá aqui, guys. O Lessin tá fazendo live lá em cima. Não apareceu ninguém. É só não tomar do Zed, véi. Ó, spam o ping no Zed e nós recua. Pode ser recal mesmo isso aqui, hein, véi. Zed apareceria, eu só dou o dash, ó. Ficar de olho. Na real, eu parei meu B e quero pegar, mas essa coelhenta não é Z. Será que dá? Vamos ver. Ou eu só frizz a lane, tá ligado? É bem inteligente na minha parte frizzar, se você liga. Já deixo um barril aqui, caso eles vêm querer parar meu B. Lindo, lindo. Isso aqui que eu já fiz, galera, é play de ratão da bot lane, viu, véi? Deixei a wave frizzada pro parceiro. Agora eu dou B, só que eu vou ficar atrasado pro dragão, hein, mano? Se meu time precisar da minha ajuda no dragão, fodeu, véi. Vou comprar um itemzinho de dano mesmo, poção refil, isso aqui. E o primeiro item que ele falou era Bastão das Eras. Acabei de descobrir que Bastão das Eras não faz com esse item. Então nós compra vida, isso aqui. Show! Maravilha! Bela pressão da Ashe, nós poderíamos bater na torre, mas eu acho que é melhor só garantir o dragão, hein, véi? Vamos lá, Ashezinha. Duas wards no mesmo lugar, também em choque. Gostei do meu jungle, hein, mano? O cara tá de lecinho, garantiu larva. Vai garantir Drake pra nós também, muito bom, garoto. Muito bom mesmo. Gostei do engage, mas será que nós chega? Dá um daninho só aqui, um CC. Caramba, tá um controle de visão aqui absurdo, hein, véi? Quero esperar meu nível 6 bem tranquilinho aqui agora. Beleza, tomei o mantra servido aqui. Eu quero fazer uma play de dar um R nesse Ez, tá ligado, véi? Deixa eu ver se eu consigo. Você foi a escolhida, Karma. Você foi a escolhida. Na fog, viu, meninas? Playzinha na fog, merecia até essa aqui o memo. Insecado com sucesso. Beleza, tá pago. Talvez não existe golfeio no League of Legends, galera. Ciência aplicada, gatinho. Aplicado, viu? Crime, hein, galera? Crime mais faz parte. É tudo certo ali. Eu queria fazer aquela play daquele jeito estranho no Ez, pra meio que surpreender ele e não usar o E, tá ligado? Mas tá ótimo, o Wave vai voltar pra gente. Só falta o top matar pra ficar aquela benção ultimate. Flash pra comemorar. E ainda vai pegar barricado. Vou até pingar nele que eu tô vendo, pai. Muito bom, mano. Acredito que aqui a partida acabou, sabia, véi? Tem um Smulder ganhando um Olaf. Bot a gente também tá ganhando. Lucin pegou todos os objetivos. Mas tem um Silas Pitbull ainda na mid lane. O resto é história, véi. É só não tomar um gank bobo do Zed aqui agora, véi. É a melhor play que a gente pode evitar. Pink eu vou pôr aqui mesmo. Agora eu tento o engage de Pitbull. Pode ser com aquele jeito do R lá, mano. De preferência não é Z. Quase que eu apertei R, véi. Holy. Vamos ver se ele vai dar uma brecha. Não, aqui não é só limpa a visão, mano. Barrilzinho pra ela não passar. Se passar, vai tomar. E o Zed tá na parte de cima. Então agora acho que é o momento que eu posso dar uma win. Se liga. Vamos ver se o Ez tem reflex. Ê, Ez. Quero ver se você tem reflex, dog. Ó, que eu tô preparando aqui pra dar um insect nele, ó. Peguei! Ah, tinha que ter acertado. Merda. Se ela acerta, nós compravam uma win-chave nele. Gastou o E. Só pra dar um snowzinho nele. É de boa. Eu fico me curando, tá ligado? Com o dano que eu tomo. Toma Qzinho na bunda. Vai incomodando. Tá ficando low, paizão. Vai tomar dive. Porém, tão fazendo a larva. O Zed não apareceu, tá ligado? Com certeza o Zed tá pelo bot side. Ainda bem que essa cara mandando pra frente. Tá, o Zed apareceu mid, ok? Tá, o Zed vai tá bot, galera. Ele vai tá bot, eu sei disso. Não vem, paizão. Não vem. Vai ficar ruim pra você, Zedão. Agora ajuda o time no Rio. Hum, esse enclos, hein? Pega aí, Pit. Pega a cura, pega a cura. Quer pegar a cura não, irmãozinho? Então, vou pegar aqui pra ter mana. Bora. Galera, olha a Mai cobrando aqui pra vocês deixar o like, hein, galera. Se puder dropar o like, herói, hein, mano? Em prol da ciência. Faz essa pro ti, velho. Vai ter outro insect aqui agora, irmãozinho. Se liga. Não, agora ele tá com o dedo no E. Tá, puxa aqui pra nós ajudar o rapaz ali se precisar. Mano, que vontade de comprar uma bota, mas eu acho que quanto mais cedo fechar a bastão das eras, melhor, porque tem aquelas stacks do item, né, mano? Então, vamos manter desse formato mesmo, hein? Nossa, era legal eu ter dado o Romi no reto mid ali, mas eu não tenho bota, tá ligado, velho? Como eu tô sem bota, eu vou dar prioridade pra Lene mesmo. Olha lá, eu poderia tá mid na hora certa, hein? Se bem que o Silas mandou um X ainda. Por quê, hein, Silas? Tá forçando o bagulho em todo troncho, pô? Vamos ver se ela pegou a malícia. Eles é folgado, hein, mano? Esse EZ e essa karma, mano. Olha, velho. Querendo pagar de safadinho, velho. Demorou então, hein, velho. Ultimate, pai. Ultimate. Eu sinto que esse pá a gente perde também, hein, mano? O EZ já tem essa trinite fechada, tá ligado, velho? Ah, agora cê outra, pô. É o suficiente. EZ ficou até meio paradinho, coitado. Cuidado com o Zedão. Ai, não tive o dano necessário. Às vezes dar pio pro EZ era melhor. Karma. Karma. Acho que ela não vai dar o vacilo. Deixa eu ver se eu puxo os maguinhos pro barril, ó. Puxei um. Show. Peguei todos. Será que eu de Gragasup levo a torre? Será que eu tento dar e vai a Karma? Ela que tá louca pra dar um RW, menino. Ai, morrei igual, irmãozinha. Toma esse setup, leva a torre. Descansa, viu? Descansa lá, mano. Essa Karma aí. Pelo amor de Deus. A ciência tá sendo aplicada, irmãozinho. Vou aproveitar que eu tô com muita ward, galera. Eu agasta todas elas antes de dar B, tá ligado? Eu vou dar B e pôr visão na parte de cima, provavelmente. Então a gente já usa tudo aqui. Vou base. Oi! Oi, 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 oi! Tá maluco, irmão? Tá maluco? Olha, safado. Tava um notitab, mas eu escutei o barulho dele, hein, velho? Cara, eu acho que eu posso cortar o mapa nesse Victor aqui, não, velho? No Rafa Jola? Ó, dá um R aí. Hum, vai dar merda isso aqui, velho. Eu vou tomar muito dano. E o guerreiro foi solado ali, pô. Eu vou mor... Eu tô morto aqui, não tem nem o que fazer, velho. Nossa, pareceu ser um, mano, uma arapuca. Criaram uma casinha pra gente e a gente caiu nela. Tá de boa. Fechou item errado, paizão. Não tá aplicando a ciência. A bota é de terceiro item. Não, aí vocês também já querem pica, guys. Não, o cara quer pica, pô. Que isso, fechar uma botinha cedo aqui e não pega nada, mano. E aí? Então bora. Deixa eu voltar pro foquinho da ciência aqui, porque senão vai azedar, mano. Tem um Victor gigante lá. O Zedão tá jogando bem também, velho. Epa! Ultimate eu nem tinha visto no pé. Nem não, doidão. Ô, louco. Olha assim, querendo debochar do cara, mano. Falando um objetivo, você pega. E o Rafa Jola chamando o cara de HelloJob. Ô, louco, mas o Zed tá bem no jogo, velho. Caramba, esse Victor vai dar trabalho, hein, mano. O cara tá muito pica no jogo, velho. Não posso serrar o barril nele. Vamos ver se eu tenho a gameplay do óleo-gás. Salvei ele! Eu salvei ele! Não vai ter dano! Não vai ter dano! Não vai ter dano! Não vai ter dano! Eu salvei ele! Morreu. Quase, galera, que eu cometi a caca. Cometi um pouco, né? Assim, a academia de franquia... Cara, não treino em casa, é na academia. Só que é estúdio, tá ligado? Quatro, cinco pessoas por horário. Aí eu prefiro treinar descalço, mano. Aí eu toda vez vou de chinelo, tiro chinelo. Ninguém nunca reclamou, velho. Mas eu tô ligado que em academia tradicional não pode, né? Galera, não deixa. Mas eu confesso que eu peguei dessa forma, velho. Só pra ter uma hora com meu pai e minha mãe em Botafeliano. Juro pra vocês que é literalmente isso, velho. Tipo, eu não vejo meu pai e minha mãe enquanto eu tô em live aqui, né? Quando eu fecho a live, pô, tem coisa pra caralho pra fazer ainda. Mas aí, sete horas da noite, eu tenho uma hora com eles. Ih, nós rir, meu pai peida na academia. É de tudo e mais um pouco. Já asinhas vão partir dessa pra melhor, né? Aproveitar um pouquinho. Que papo! Ué, vocês é bobo? É o que vai acontecer, ué. Meu pai tem 65 anos, pô. E o meu pai, ele é mó brisa. Ele já tem a data. Ele sabe o dia que ele vai morrer. Ele tem essa já. Ele falou que já tem a data, bonitinho. Acho que até uns 90 e poucos anos, né? Então, nós temos ele mais uns 20 e poucos aí. Hum, ultimate pra tirar esses caras. Não vale a pena ir no Olaf. Ele tá ultado. Ai, que fita. Ignite pra assistência? Toma. Barrigada com o Sloan lá na frente. Fechou. Calma, Sila. Você tá empolgado, irmão. É, guys. O jogo não tá ganho, véi. Tá 16x16, véi. Tá meio estranho isso aqui, véi. Vou tomar muito dano se eu tirar isso aí, né, Pete? Cara, queria entender o tanto que esses caras tá chorando no au ali, véi. Pro Zedão, mano. Vou chorar, manda áudio, mano. Belo dano lá atrás, hein, mano? Meu ultimate tá voltando. Eu vou pegar um big flanco, véi. Eu vou pegar um big flanco, véi. Toma. Tô aqui ainda no big flanco, viu, Vitão? Vai pra base. Mais um. Chega aí, véi. Aqui é só não deixar ele passar, tá ligado? Porque o dragão é nosso. Ele tem ult, será? Se eu der uma brigada nele, ele vai militar. Estamos já dois meses. E aí, Douglas? Se a Diki vai aqui, hein, Jean? Moro no Jardim América. Segura a praia. Cara, tá pago, hein, mano? O dragão no... Só na malevolência ali, só. Tá ligado? Segurando, pá. Né? Chega aqui, chega ali. Oi. Oi, Marquinhos. Se eu te falar que a GMT namora faz um tempo e você nem sabe, você acredita? Me dá uma chance de te fazer feliz. É, gatinha. Você quer pica e você tá sabendo pedir, né, mano? Vamos ver se eu providencio dois quilos pra você. Tô sabendo agora. Tô sabendo agora, guys. Eu sei, vocês já sabiam. Eu tô sabendo agora. Dois quilos, tudo isso. Ai, caralho. Aqui é um barrigão nesse cara aqui, ó. Barrigão. Dá um cuspinho nele agora. Cuspinho. Aí. Toma. Pô, nós matamos dois, mas parece que a situação tá melhor pra eles, véi. Parece que ele tá tomando pressão. Que porra é essa? Insec. Ó o Insec. Hum, ele tava sem o E, véi. Eu posso dar um barrigão flash na cara dele. Vamos ver se eu tenho dano. Oh, tem um Ard aqui ainda? A gente vai querer dar esse C de mid e ele é bem ruinzinho, viu, véi? Tem chance muito grande isso aqui da merda. Guys, quer bater na torre não? Ó, fizemos o corpo. Quanta larva, hein? Só vai embora. Tchau, obrigado, irmãozinho. Vou pra casa. Bora. Cara, quer agora só barãozinho, equipe? E esse Victor na side, hein, mano? O cara dá muito trabalho, véi. Tem um Ard aqui, né, Pit? Ih, flashou, pai. Era muita calma nessa hora. Pegou, espera ele calecar. Agora pega ele aqui, ó. Bau. Hum, quase que foi predict certeiro, hein? Mas tá morto. Continua aqui nesse aqui. Bau. Cragas da massa. Mais um. Bau. Ó, se completar aquele ali é GG. Completou é GG. Vou deixar o barril aqui, se liga. Sabia que ele ia voltar nele. Pena que não vai morrer. Ó, agora morreu na cuspida. Guys, tá pago a ciência do Gragasup. É, trolei um pouco no nível 1, dando face check em Carmen e EZ. Mas, ok, véi. Terminamos num bom placar. Mais uma ciência atualizada. Qual será que vai ser a próxima? Não se esqueça do seu like. Tchau. 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 Tchau.